Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para o fechamento do mercado hoje, segunda-feira, 31 de 10, são 17 horas e 43 minutos. Vamos começar com o dólar index, DXY, o dólar index ele está em uma tendência de alta ainda, ele acionou o pivô de baixa, mas eu falei, teria que fechar abaixo, ele não conseguiu fechar abaixo desse nível, entrou uma recuperação, por enquanto não confirma o pivô, nova venda, só se perder esse fundinho aqui agora, abaixo da setinha que eu coloquei, vamos colocar só o semanal para eu dar uma olhada se ativou alguma coisa do semanal, o semanal está segurando na 9, se romper a máxima desse candle aqui é um PC de compra do candle da semana passada, por enquanto está vendo? Começou a semana reagindo, igual aqui, igual aqui, ok? Vamos ver se ele faz isso. Eu só vejo piora realmente se perder essa 21 semanal, está vendo essa média aqui? É ela que vem conduzindo o trade desde 2022 inteiro, está vendo? Então se perder ela começa a complicar, tendência bonita, LTA, inclinação boa da 9, da 21, tudo tranquilo por enquanto. Vamos olhar então o SP500, SP500 se você for olhar tem tendência de baixa, está vendo? Tem um movimento de LTB, está fazendo um pullbackzinho aqui agora, bateu na 21, está em cima da 21 e hoje já entrou uma vendinha, esse no semanal, e no diário? No diário está meio esticado, subiu, bateu na 80, não conseguiu passar 80 ainda. O Dow Jones foi essa entrada de fundo duplo, fundo 1, fundo 2, ativou o belo trade aí, deixa eu ver o lucro, lucro de 7,80 até agora, tá? Bela alta, tem que fazer uma correção para 9, para você tentar uma nova compra. É o fato importante, né? É que ele deixou duas chutes em start e não perdeu a mínima, não ativou o padrão, tá? E agora está em cima da MM200. E o Nasdaq, esse não, esse está mais fraco, ele acionou o pivô, mas ainda não conseguiu jogar para cima, tá? Está bem abaixo da 80, bem abaixo da 200, o Nasdaq está um índice bem fraco realmente. O Nasdaq, esse alemão, aqui ativou o pivô de alta, foi, tivemos essa primeira entrada e essa segunda aqui, né? Está abrigando aí na LTB, tá? Se você quiser fazer a LTB mais bonitinha, né? Está vendo, ó, essa aí de cima. FUTSE, nada a fazer, totalmente lateral, o índice FUTSE. O IBEX, que é o espanhol, também foi um fundo duplo, ativou, está indo. Tem espaço para buscar essa 200 aqui. Suíça, também deu entrada hoje, ó, 9,3, tá? Pós-pivô de alta, está tentando romper essa 80, alvo agora a 11,270, região desse fundo com esse topo. Seria a nova zona aí de resistência, tá? Linha horizontal, deixa eu colocar uma linha horizontal aqui, ó. Está vendo, ó, pega esse fundo, esse topo, 11,232. É, Milão, indo embora também, entrada 9,3, 9,3 não, PX, agora, também, 9,2, entrada, bonito, Paris, né? Esse é um índice IPC do México, um forte puxadão, pivô de alta foi aqui, está vendo, ó, belo trade foi embora e hoje ativou 9,3, ó. 9,3, está tentando passar da 200, se passar da 200, devem buscar esse topinho anterior, 52700. O índice Merval, eu falei que aqui ele não chegou a ativar o ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, desconfigurou e agora se romper aqui dá para tentar uma comprinha, tá? O nosso Ibovis, pauta de 1,30 hoje, né? Ele tem uma grande volatilidade, está vendo? Ele abriu, chegou a cair forte, recuperou tudo e está fechando bonito, tá? Está fechando bonito, mas não é nem processo de lateralização. A Rússia segue naquele ritmo, bem devagar, nada a fazer. Porque Nikkei está fazendo pivô de alta, primeiro fechamento bonito acima, né? Com força, que anda bonito, dá para ir, tá? Dá para ir, mas... Coreia também, pivô de alta, ainda está fraco, mas tem espaço. É... Han Seng, não, segue a tendência de baixo que eu falei, ó. 9,21 caindo aqui, a vendinha que eu dei. Setup 9,3 de venda, bela venda aí, né? Já com belo lucro, tá? Tendência de baixa nítida, 14.687 pontos. Aí é o SS Xangai também, ó. Vendinha de PC lá no alto, está vendo? Lindo, lindo, lindo. Vamos ver como é que está o lucro aí da Xangai. Nossa venda de ponto contínuo na 21. 6% já de lucro, tá? Também tendência de baixa. Tá chegando aqui numa zona de suporte. Olha o minério também, nossa venda aqui na perda do suporte. Depois no pullback da 21, PFC também, ó. Vamos ver o lucro aí do minério, entradinha aqui. Chegou a dar um lucro aí de 21%, tá? Não tem venda agora porque a 9 está lá em cima e a 21 também, né? Você vai ter que esperar uma venda de repique, tá? Para tentar uma nova venda. Ou seja, ele vai ter que fazer isso. Essa nova que está caindo aqui encosta, está vendo, ó. Aí depois você tenta a venda para baixo, tá? Vamos ver de repique. E o petróleo por enquanto está aí feio, né? Não estou gostando, travado, nada a fazer. Vamos olhar o Forex, Eurodólar. Se o dólar index subiu, o euro dólar caiu. Não ativou ainda, tá? Então abaixa o gatilho, ó. Para cá. Amanhã, se romper essa máxima, é compra. Ok? Vamos ver outros pares de moeda. Aqui eu estou vendo uma venda se perder essa região, né? Aqui no dólar americano e dólar canadense. Interessante venda. Eurien, nada a fazer por enquanto. Libra dólar. Também está travado. Só vejo compra se superar essa máxima. O back perfeito até agora. Dólar australiano, dólar americano. Setup da onda, tá? Setup da onda. Tem no meu treinamento com os day trade. Quem não fez o treinamento, né? Vai ser liberado aí para a Black Week, tá? A Black Week deve começar semana que vem. Tá? O curso de mini índice, mini dólar. Tem esse setup da onda. Setup bem legal. Tem mais de 16 setups. Curso completo aí. Mais de 15 horas de duração. Não deixe de fazer, não. A Black Week vai começar. Curso com um bom desconto, né? Seria opcional desconto, tá? E as salas também, né? Sala de criptomoedas e sala de forex. Super novidade aí que a gente vai estrear agora na Black Week. Quem quiser vai ter 15 dias gratuito. Vai poder ver antes de comprar, né? Você vai poder experimentar por 15 dias. As salas, ok? E a sala do Micael também, né? Que é o índice dólar, ações. Na parte da manhã, tá? O dólar segue com o Ien. Deu uma entradinha aqui. Eu falei, ó. Que era possível. As máximas vinham caindo, tá vendo? Olha que entrada bonita. Vamos ver o lucro. No meu último vídeo eu comentei essa possibilidade, ó. Já tá com lucrinha de 1,30, tá? Nelzalandês, dólar americano. Também é um setupzinho da onda. Mas ainda precisa fazer uma correção melhor. Dólar, franco. Não tô gostando. No diário. Libra, franco. Já foi, tá? Entradinha aqui. Vindo embora. E... Esse aí eu tô vendo o homem cabeça a ombro, tá? Uma possibilidade, melhor dizendo, o homem cabeça a ombro. Você perder a linha de pescoço aqui, ó. Isso aqui é uma linha de pescoço, tá? E aí o ombro cabeça a ombro seria esse, ó. O ombro esquerdo, a cabeçorra e o ombro direito se querendo formar, tá? Mas só ativa daqui pra baixo, ok? Você lembra que o Merval não ativou, né? Tava formado, mas nem não ativou. Vamos falar um pouquinho agora de cripto. Mundo cripto. Vamos lá pro BTC. BTC, ó. Não gostei, tá? Não gostei por quê, palé? Porque ele rompeu aqui. Mas devolveu dois dias já. Tudo bem que foi final de semana, hoje segunda, né? Tá vendo? Não conseguiu se desvencilhar dessa zona. Foi a minha entrada do Ethereum, tá? Eu falei pra vocês, o Ethereum foi, né? Deixa eu ver se o Ethereum foi. O Ethereum foi. Olha que coisa linda, o breakoutzinho super alertado aí pra vocês, ó. No dia que tava rompendo eu mostrei. Olha o lucro que deu. 20% de lucro, tá? Chegou perto da MM200, deu uma seguradinha. E agora tá fazendo um movimento de correção normal pra deixar o 9.3, possivelmente hoje às 21 horas, tá? Aí quando vai ser a nova entrada? Nova entrada, se romper essa máxima aqui, ó. Seria o 9.3. O ideal é que encoste mais na 9, tá? Quanto mais perto chegar na média, melhor. Binance. Opa, coisa linda. Binance também, trem daça alertado aqui, ó. Deixa eu ver o lucro. Esse foi demais. Eu meti até no Instagram, alertei essa, hein? Ó, ó. 14% de lucro, tá? Tá chegando no topo anterior, que era a minha zona de saída do trade. Já tá esticada. Agora é esperar corrigir pra voltar a pegar. Repare que a 9 não saiu ainda do processo de lateralização, tá? Aqui, ó. A 9 tá aqui dentro. Ripple. Nada a fazer. De cred, nada. Zcash. Nada. Cardano. Nada. Tá? Vou passar. Teta tá bonito, tá? 9.2. Teta. 9.3, aliás. Teta. Marca essa máxima. Amanhã superou a compra. Sendo superado, vai baixando o gatilho. Baby Dodge. Também. 9.3. Uni. 9.3 também. Uni. XRM. Feia. Dash. Feia. Luna. Feia. Cake. Cake se romper. Esse tudo, dá pra tentar dar uma compra, tá? Olha o alvo. Interessante, hein? Ave, nada. 0x, nada. Shiba. Talvez um 9.3. Crow. Nada. Matic. Também nada. Raka. 9.3, Raka. Tá? 9.3 também. Marca essa máxima. Amanhã superou a compra. Não tá tão bonito, claro, porque não tá em tendência, tá? O 9.3 é melhor quando tá em tendência de alta, né? Sandy. Não tô vendo uma entrada ainda. LTC. Feia. XMR. Feia. KSM. Abril vendo. PC de venda, tá? Link. Tem que esperar romper essa lateralização. Solana. Deixou uma chute em Star. Bonita. Se perder a mínima é venda. Tem que esperar o mercado fechar. Avalanche. Tão vendo nada de mais também. AXS venda hoje. PC venda, chute em Star. XTZ nada. Tem que esperar romper a 80. SLP nada. O Tether nada. Onto nada. Onto 9.2. 9.2 Onto. Se eu romper essa máxima é compra. Ou espera romper essa região da 80, que é melhor. Algo. Algo já foi. Aqui é o trade. Aqui é o trade. 9.3. 9.2. Entradinha aqui, tá? Algo. 9.2 bonito, ó. 12%. 0.9. Doto. Nada. Atlas. Nada. FTM. Já foi. Bivôzinho de alta aqui, né? Gala. Gala. Deu stop. Top. Aqui, ó. Deu uma venda de PC. Estou, pô, foi embora, tá? Mano. Mano é nada. KDA. Também não estou vendo nada de mais. Deixa eu olhar o fechamento das bolsas nos Estados Unidos. Então, o Dow Jones fechou 0.39. S&P 500, 0.72 de queda, né? Nasdaq, 1% de queda. FT subiu 0.40. DAX caiu 0.93. Holanda, 0.4 mil de alta. Paris caiu 0.91. Suíça subiu 0.5. E a Rússia, 0.19 de queda. O dólar índice, 0.80 de alta. Petróleo caiu 1.21,80. Aqui são os títulos dos Tesouros dos Estados Unidos. Subiu 0.83, né? De 10 anos. De Londres subiu 1%. Lá da Inglaterra, né? Canadá, 0.40. Germânia, Germany. Alemanha, 1.80. Olha, forte alta, hein? Ah, o DAX caiu, ó. Índia, 10 anos, 0.40. China caiu 1%. Os títulos do Japão caiu. E a Austrália subiu. O Brasil nem aparece, né? O Brasil está totalmente fora da realidade. Ninguém conhece. Vamos lá. Ibovespa, já falei, né? Aqui eu estou vendo o volume hoje de 39.000. Um volume bem forte, tá? Então a Bolsa abriu, está vendo? Caiu 2%. Recuperou aonde? Nessa zona de suporte aqui desse fundo. Entrou a pressão de compra. E fechou aí, interessante, tá? O índice futuro no diário é... A lateral ainda fez um quedo bonito. Ele abriu com um gap de baixa de 4.000 pontos e reagiu, tá? Numa zona de suporte, ó. Esse fundinho. Vou mostrar o intraday. Ó. Ele abriu aqui, está vendo? Fechou aqui, abriu aqui. Aí tentou cair. Aí meteram para cima. Aí fez um pivô de alto aqui, ó. Pivôzinho de alto e foi embora. Aqui foi a grande entrada. Aí puxou 4.300 pontos, tá? Com alto volume, ó. Aqui é uma barra elefante de ignição. A barra elefante de ignição. Qual é o alvo dela? É a projeção. Joga para cima e solta, ó. Bateu 100%, tá? Chegou até a subir mais, né? Mas bateu em 100%, subiu 600 pontos, tá? Então qual foi o lucro dessa barra? Chegou a subir 1.500 pontos, seria o alvo dela. Depois chegou a mais 2.200, tá? E eu operaria essa barra elefante? Não. Por quê? Porque ela já vem desse movimento de alto, ó. A entrada dela já deu 3.160 pontos. Então nesse caso eu não operaria essa barra não, tá? Tem que ter condição para operar a barra elefante. Mas deu certo, tá? Porque ela já vinha dessa alta, tá vendo? Então, ó, ela já vinha subindo muito. Então era um risco bem grande. O fundo ficou muito lá embaixo, tá? Apesar do seu stop estar aqui. É um fundo, era uma bem perigosa essa barra. Vamos agora colocar no 60 para ver se deu tática da primeira hora. Olha lá o tático da primeira hora. Deu. Deixou um candle feio de dúvida. Mas você marca a máxima, o gap de baixa. Superou a máxima. Fechamento de gap, né? Você também fechamento de gap, ó. 1.700 pontos, tá? E depois fechou o gap lá em cima, 2.800 pontos. E aqui foi o puxamento de sexta-feira. Então, belo trade. Olha o tamanho dessa barra, pessoal. 4.700 pontos. Que barrão, hein? Tá, que barrão. Depois caiu, bateu na 400. Junto as duas 400, tá vendo? Segurou, deu a entradinha aqui e foi embora. 1.600 pontos, tá? Vamos fazer um negócio. Vamos ver se segurou na retração de 0.618 essa correção. Então, eu pego retração. Venho na máxima. Opa. Levo na mínima e solto. Opa, peraí. Deixa eu colocar certinho. Máxima. Mínima. E solto. Ó, não chegou a bater não, tá? 0.618 foi entre 0.580 e 0.618. Eu fiz até um tradezinho bom hoje com isso. Deu 800 reais. Só que eu saí cedo. Eu peguei aqui, tá vendo? Eu tive um compromisso aí fora. Aqui é a linha d'água. Olha a linha d'água, o fechamento do dia anterior. Como ela é importante. Tá vendo? Aqui, ó. Como ela segurou aqui. Tá vendo? Aí depois segurou aqui. Segurou aqui. Chama-se linha d'água. O dólar, que é da fortíssima, né? O dólar abriu com um gap de 105 pontos e caiu, tá? Tá lateral ainda, né? Então, muita atenção para o dólar, tá, pessoal? O dólar tem dois pontos interessantes. Só aqui, ou aqui, tá? Aqui é um suporte muito bem formado, com vários testes. Região importantíssima de stop de quem está comprado, né? Atenção, tá? Esse nível aqui é muito importante. No dólar. Não pode ser perdido. Se o dólar perde aqui, o alvo seria 4.900, ok? Vamos olhar o intraday dele. Abertura em gap, né? Ó. Aqui é a linha d'água. Fechamento de sexta, tá vendo? Uma linha horizontal. Abriu aqui. Detonou. Uma barra elefante também, ó. Tá? E quem entrou na venda ganhou 170 pontos. Era uma venda que eu não faria também. Por quê? Para a Alex? Porque tinha muita média embaixo, tá vendo? Mas acabou dando certo, né? O trade. Tá? E aqui um power breakout, né? Setup de power. Tá? Uma bela venda. Trade lindo. Volume em forma de U. 84 pontos. Volume em forma de U durante a lateralização. Geralmente a hora do almoço. Volta do almoço. Aciona, tá? Entra 10 é mais nítido, ó. Power breakout. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá aí, ó. Esse é o de compra, né? Tá vendo? A média subindo. Volume em forma de U. Marca a máxima dos dois terços de venda é esse. É o contrário. Média de 21 caindo. A de 9 tá na meiuca. Marca os dois terços. Tá vendo, ó. Perdeu. Entrada de violação. É um tique abaixo. Não é aqui que você vai vender. É aqui, ó. Não é aqui que você vai comprar. É aqui, ó. Compra de violação, tá? Tem que ter esse movimento direcional. Ok? E o ponto bom de venda é quando a 9 junta com a 21. O que eu falei? As vendas e compras boas é quando as médias estão juntas, né? Tá? E aqui tá fazendo o mesmo power também aqui, ó. Ok? Deixa eu ver rapidinho. Dá uma olhada no boi gordo. Milho. Olha a volatilidade do milho hoje. Abriu. Foi ali em cima. Voltou tudo, né? Os contrários de DI, né? Parados. O café tinha caído muito, ó. Olha aqui um tipo um powerzinho no café, ó. Tá vendo? Pancada. Apastou. Agora tá fazendo pullback, né? E a soja. Lateral. Vamos ver as maiores altas. Vamos só olhar a Vale rapidinho aqui. Olha a volatilidade da Vale. Ela abriu aqui embaixo. Subiu. 5,40 e depois devolviu, tá? Petro caiu 8,40. Olha aqui a vendinha. Olha essa vendinha aqui, ó. Quem pegou na sexta-feira? 11,20. Um pullback na 21 e na 9, tá vendo? O que você tem que observar, cara? Sempre eu faço um artifício. Eu pego a linha. Eu venho da máxima até a mínima. Então esse é um movimento. Aqui eu repique, ó. Da mínima pra máxima. E aqui, aí tu vai marcar a mínima do candle. Se perder, a venda. Ó. Ó a pernada. Tá vendo? O zigue-zague, ó. Se eu colocar o gráfico de linha, eu observo. Aqui não observa, eu coloco o gráfico de linha. Tá vendo? Linha. Ó. Olha lá. O pivôzinho. Tá vendo? Então poderia ter vendido aqui, ó. Belo trade aí. 9% de lucro, tá? Na Petrobras. Eu já consigo observar que eu tenho muitos anos de experiência, né? Aqui não tem que fazer esse artifício. Igual aqui agora, ó. Na alta, ó. Mínima. Vou levar até a máxima aqui. Depois eu desço até a mínima. Aqui, ó. E depois eu marco a máxima. Superou, compra. Ó. Puxada. Aqui. Vai fazer a mesma coisa, ó. Mínima pra máxima. Aí cai. Mínima. Aí, primeira superação, compra. Tá entendendo? Isso facilita você, tá? Identificar os zigue-zagues. Um zigue-zague pra cima eu compro. Um zigue-zague pra baixo eu vendo. Tá? A Petrobras é bem feia, hein? Vamos ver como é que foi a abertura da Petro no 15. Ó. Abriu aqui. Tá vendo? Candle vermelho abre em cima. Cai. Candle verde abre embaixo e sobe. Tá? Um grande gap. Tá vendo, ó. De 6% ainda chegou a cair. 8%. Aí afastou muito da média. Não vale a pena fazer essa venda. Olha a 9 onde ficou. Olha a 21. Aí você vai tentar esperar esse movimento. O repique. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí fez o repique. Aí agora sim você já pode vender. Qual seria a venda? Marca essa mínima. Ou do próximo candle, tá? Ó. 9 caindo ainda, eu levanto o gatilho. Tá vendo? Setup 9, 3, tá? Ó. Levanta o gatilho. É isso, cara. É aquela mesma coisa. Se você quiser fazer o movimento, ó. Ó. Máxima. Mínima. Máxima. Primeira perda de mínima. Ou essa, ou essa. Você vende. Entendeu? Pra tentar o quê? Jogar aqui embaixo. Tá? A entrada agora tá aqui, ó. A 21 tá achando tão longe ainda, né? Ó. Acionou. Vendo onde é que vai estar o stop. Lá em cima. O stop é a máxima do movimento corretivo. Não é aqui não. É aqui, ó. O stop tá protegido pela média de 9. Ó. Segurou. Ó lá. Ó lá. Ó lá que beleza de trade. Aí. Tá vendo? Tô vendo aqui agora, tá? 3,20 de lucro. Né? Ó lá. Mais até, ó. Ó. Ó lá. De novo o repique, ó. 5% de lucro. Novo repique. Novo movimento. O que que eu faço? Marca essa mínima. Só que o horário não tá muito bom ainda não, né? Ó. Levanta gatilho. Se a média virar pra cima, desarma o setup, tá? Hum. Parece que deu uma viradinha, hein? Tá vendo? Ainda não virou, não. Levanta gatilho. Venda. Stop é onde? Aqui. Um pouquinho acima. Tá? Ó. E foi. Outro treidaço, ó. Que coisa linda. Olha que coisa linda, viu? Mesmo setup. 2 e 20. 9 e 2 agora, aliás, tá? Aí, agora. PC. De venda. Porque aqui é 21, aqui é 9. Então aí, marca essa mínima. Tá vendo? Agora não gostei desse volume alto aqui, tá? Aí, aí fechou o dia. Tá? É isso que você vai fazendo. Usa 9 e 21 sempre como referência. Às vezes ele vai vir na 9 e vai jogar. E às vezes vai vir na 21. Quando a 21 começa a se aproximar muito da 9, tá vendo que aqui abriu o bocão, ó? Aí você começa a ver se tem divergência entre esse fundo e esse, né? Você pode ter a divergência de volume ou de outro indicador, tipo FR, estocar de oscilador. Tá caindo. E o volume? Ó, o volume tá subindo, ó. Ó, tá vendo? Então você já tem que ficar atento, né? É uma divergência. Vamos pegar o Instagram aqui de que é mais fácil. Ó, o volume tá caindo. Opa, peraí, deixa eu tirar isso. Ó. O preço tá caindo e o volume tá subindo. Isso quer dizer o quê? Que tem uma chance de subir e vir pro bag. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá caindo e aqui. Tá subindo. Olha lá o movimento que deu. Alta. Olha lá o movimento que deu. Alta. Mas nem sempre vai acontecer isso, tá? Vamos olhar o que agora. Olha o YouTube. DG forte e alta, 2,90. Bradis também, os bancos subindo, né? 2,70. A bolsa de valores subindo 6%. 3%, B3. Vamos olhar agora as maiores altas. Quem subiu mais foi com gás, né? Buy 3. Viver. Viver dessa entradinha aqui, tá vendo? Bonitinha, né? Belo trade aí quem pegou também. Entrada sexta-feira, 17%. E FCM. Alta forte, 13%. A NIN, né? Setor educacional. Tá? Bem bonito também. Forte. Vamos ver o volume. Volume altíssimo, né? Alta de... 11. Depois tivemos cambucir. Bela tendência de alta. 21 dando suporte. Lindos trades, ó. Martelinho, PC. Tá vendo? Ó, 24%. E outro martelo aqui também, ó. 11%. Tá vendo a 21 como serve bem de suporte? Depois tivemos CVC. Né? Ah, isso é uma barra elefante, Alex? É, é uma barra elefante. Mas olha quantas barras elefantes tem esse papel. Então não é uma barra elefante tão relevante. Tem muita barra elefante. Papel de alta volatilidade. Tá? Mas pode operar? Pode. E tá lateral. Média símbolo infinita e lateral, né? Plano e plano. Também um... Interessante, né? Movimento, volume alto. Alpar gatas, volume alto também hoje. Azul e gol. Altas fortes. STBP alta fortíssima também. Aqui já é uma barra elefante. Por quê? Olha, vê se tem alguma barra elefante no passado. Só essa aqui. Bem longe. Essa é a maior barra. Entendeu? Então ela tem muito poder, essa barra. Não quer dizer que o trade vai dar certo. Mas provavelmente é uma barra boa. Aqui é outra barra maior. Igual. Tá vendo? Olha o trade. 14%. Tá? Então a gente vê barra elefante. A relevância da barra elefante em relação às barras anteriores, tá? Um papel que tem pouca barra elefante, quando aparece a barra elefante, ele geralmente tem mais sucesso no trade. Aqui uma barra elefante. E aqui vai baixo. Não tinha nada, tá vendo? Ficou um tempão sem barra. Olha o trade que deu. Olha lá. 28%. É setor de consumo e imobiliário e educacional subindo forte, né? Olha a RR Petróleo, coisa bonita também. A 21 dando uma segurada legal. Vamos ver as maiores quedas hoje. A maior queda foi Norde. Não tem liquidez, papel, muito difícil. Petro foi a segunda maior queda. Tá? Volume altíssimo de 8 bi. Inflou bastante o Ibovespa. Petro 3 teve volume de 1, 2 bi, né? Só Petro então foram 10 bi de volume, tá? Casa, né? Setor aí de armamento vai sentir, claro. Telebrás também sente que é estatal. As BDRs do Google caindo forte também, ó. Spotify, Google. Aqui uma barra elefante, tá vendo? Banco do Brasil caiu forte também. Tava lateral, símbolo do infinito. Aqui uma barra elefante, ó. Vê se tem alguma barra elefante de volta. Teve essa. Boa, boa. Foi estopado esse trade aqui, tá? Esse aqui. Não, esse aqui deu certo, ó. 11%. A NVIDIA. A Baidu, né? Mercado da China caindo forte. Os papéis despencando. E a Oi, como é que tá? Ih, Oi. Fez o pullback, ó. Já encontrou a 9. Tá? Isso aqui, ó. É a primeira barreira em M9. Então mais ou menos é isso, né? O dólar caiu, o SUSB cai. Também deve ter cadastro a SUSB, ó. Olha como é a SUSB termina. Aí tu olha pra 9 aqui. Pra 21. O que você vai fazer de compra? Não, cara. Onde foi a última compra em SUSB? Onde o preço bate na 9? Aqui, ó. Onde tem uma correção? Aqui, ó. A correção. Aqui, a correção. Aqui, a correção. Aí você olha o quê? Olha a 9. A Lilás, ó. Ó. 9. 9. Tudo encostado, ó. 9. Pô, olha a 9 aqui. Mas não é onde tá o preço? O que você vai comprar aqui? Não tem que comprar aqui também, não. Tem que esperar o quê agora? Fazer esse movimento de correção, ó. Igual fez aqui. Igual fez aqui. Igual fez aqui. É isso. Aqui. 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 E na venda, a mesma coisa. Aqui. Tá vendo? Aqui. Vai tomar uns stop? Vai. Claro que vai tomar stop. Mas tu não pode comprar esticado. Nem aqui na queda. Quem vai vender aqui? Não. Já tá longe da 9. Por que você não vendeu aqui? Ó. Olha o movimento, ó. Eu já falei. Quando tiver em dúvida, pega da mínima pra máxima. Olha lá. Ó. Aí perde a primeira mínima, você vende. Tá vendo? Esse é o segredo. Aqui. Vai vender aqui? Não. Olha a 9 onde é que tá. Longe. Já perdeu o trade. Já deu trade no passado. Então tu espera voltar na 9. Aí. Se perder essa mínima, é venda. Perdeu, não. Tá vendo? Vai sempre fazendo isso. Então é isso, galera. É. Acho que basicamente é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá vendo? Tô com uma tosse. Adomo. Vou colocar no semanal. Segue sem baixa volatilidade, né? Ok? Então um grande abraço. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais vídeo, tá? Boa noite a todos.